O Mauro Caraí, ele é guarani, a gente vai conversar um pouco com ele, ele está apresentando os trabalhos que são desenvolvidos na tribo. Mauro, as pessoas estão procurando? Sim, estão procurando nossos artesanatos, porque é diferente de outros povos, né? Então, cada um vai vendo alguns artesanatos diferentes e leva para a lembrança. Como vários povos são afastados daqui, a moeda às vezes é o dólar, né? O comercializado em dólar. Existe alguma dificuldade, não? Não, porque dólar vale aqui no Brasil, né? E a gente tem que saber também quanto que vale um dólar para a gente relacionar, né? Mais ou menos o preço com real, né? Agora explica para a gente um pouco desses artesanatos. Olha, tem nossos artesanatos só para enfeito, né? Tem chucalho de palha, né? A gente chama baracamirim. E tem chucalho de coco, né? Baracamirim também, né? O nome, né? E tem o uputu. O uputu é sarabatana, que serve para brincar também, para, né? Mas é para enfeito, não é original, não. E esse aqui é arco e flecha, também é para enfeito, né? É o modelo de um original, né? Mas esse aqui é para enfeito, né? Vamos falar sobre teologia indígena, sobre o significado das culturas indígenas da Amazônia e mostrar em todos os detalhes este evento bastante interessante que você irá acompanhar no programa Encantos e Desencantos da Amazônia. O encontro começa de fato. O rito da acolhida é celebrado ao modo indígena. Para contemplar todos os simbolismos, a cor de cada cinta representa uma região da Aelape. Como forma de confraternização, existe a dança entre as pessoas de vários países. Agora, pessoas do Chile estão dançando. Eles ficam próximos a essa grande roda com fitas que cada cor representa um país. Por exemplo, aqui, a fita verde é representada pela Argentina e a mulher que representa a Argentina segura a fita. A mesma coisa com a fita amarela, representada pela Bolívia. Cada rito é marcado por uma cantoria específica. Porém, em meio a esta quantidade de símbolos, ritos, cânticos diferentes dos que conhecemos, a experiência de Deus não estaria soando controvertida? Efectivamente, ha criado controversias e temos vivido situações de controversia, de chamadas de atenção, de suspicácias, de desconfiança, respeito não só aos conteúdos novos que aparecem, mas às formas novas de apresentar os conteúdos clásicos da fé cristiana. Existe a controversia, mas justamente esta irrupção nova da voz indígena é um momento para dialogar essas diferenças, mostrar como, em esquemas diferentes, podemos chegar aos mesmos planteamentos, ou como podemos compreender de maneira distinta, sem contradicções fundamentais, a mesma fé cristiana. Isso é o que estamos fazendo na teologia india, sabendo que alguns ainda não compreendem tudo isso. Há um certo medo a estes esquemas novos ao interior da Igreja, e isso está dificultando o avanço da teologia india e o avanço dos povos indígenas também dentro da sociedade. Não é somente a nível religioso que existe o problema, também a nível civil, a nível de projetos de nación que tem que construir junto com os povos indígenas. Então, a dificuldade é para o conjunto da sociedade. E acho que é o momento de que se escute esta voz. Pode ser uma voz muito pequena, mas com uma carga de conteúdo muito grande que pode ajudar a superar os problemas que existem tanto nas iglesias como nas sociedades nacionais. Obrigado. Obrigado.